Jimmer, dá quantos quilômetros até aqui de Sergipe? 2.200. Vivenciar um pouco o centro de treinamento, né? Que você tá aqui no ninho do furacão, né? Eu vou levar muita coisa sobre a teoria do salto, a parte prática e mais a experiência dele, que é enorme. Quando eu soube que era ele que ia administrar o campo, treino, eu decidi vir pra adquirir o conhecimento, né? Da experiência dele, que ele tem vários atletas que tá aí entre os melhores. Tudo que ele fala é baseado em evidências, em estudos, em artigos, em livros, né? Ele conhece do atletismo, ele conhece da prova. Ele consegue demonstrar, deixar pra gente um fácil entendimento pra realizar o salto. É entender que todo mundo pode chegar, desde que ele estude, de que ele se aprofunde, se prepare pra isso.